Olá pessoal, bem-vinda ao canal Mundo Espiritual Leitura com a Som. Meu nome é Suyong e neste vídeo eu vou iniciar a leitura de um novo livro que se chama A Família Bençoada e o Reino Ideal, esse livro aqui, do reverendo Sam Myung Moon e senhora Hak Jahang Moon. O livro começa com o juramento da família e na página 8 ele fala um pouco sobre o juramento. Então eu vou ler para vocês. No discurso proferido em Belvedere, em 8 de maio de 1994, o reverendo Moon introduziu o conteúdo do juramento da família. O juramento da família consiste de 7 diferentes juramentos. Recitados, eles irão ajudar a formar uma esfera espiritual dentro do lar, para que um ambiente de paz, harmonia e prosperidade possa existir. Explicando o seu conteúdo, o reverendo Moon diz, abre aspas, O amor verdadeiro promove a união e esta começa a existir entre mente e corpo, marido e esposa, pais e filhos. Quando você fala sobre amor verdadeiro, você tem que pensar imediatamente sobre o poder do amor verdadeiro que traz um indivíduo à união. E a família, a união, Deus vem e mora conosco quando há união. A família verdadeira é a pedra angular do reino do céu na terra. Onde começa o reino dos céus? Começa a partir de mim mesmo, do meu cônjuge, dos meus filhos. Cortando a linhagem satânica e sendo enxertados de volta a linhagem de Deus, a mente e o corpo se tornam um. Nossa consciência sabe que quando isto é estabelecido, nós poderemos ir para o céu. Fecha aspas. Então gente, aqui mencionou que o juramento da família consiste de 7 diferentes juramentos. Mas isso era na época de 1994, quando foi lançado esse livro. Atualmente, nós já temos um oitavo juramento, então são 8 juramentos. Mas aqui para vocês hoje eu vou ler os 7 juramentos que constam no livro. Então, o juramento da família. Número 1. Nossa família, centralizada no amor verdadeiro, jura estabelecer o reino de Deus na terra e no céu. O ideal original da criação, pela restauração da terra natal original. Número 2. Nossa família, centralizada no amor verdadeiro, jura realizar perfeitamente o caminho dos filhos de piedade filial na família. Dos patriotas na nação, dos santos no mundo e dos filhos e filhas de Deus no cosmos. Dedicando-se a Deus e os verdadeiros pais e tornando-nos uma família central que representa o cosmos. Número 3. Nossa família, centralizada no amor verdadeiro, jura realizar perfeitamente os 4 grandes reinos do coração, as 3 grandes realezas e o reino da família real. Número 4. Nossa família, centralizada no amor verdadeiro, jura realizar completamente o mundo de liberdade, paz, unidade e felicidade, através da criação de uma grande família em nível cósmico, que é o ideal da criação de Deus. Número 5. Nossa família, centralizada no amor verdadeiro, jura lutar diariamente por o maior desenvolvimento da unidade entre o mundo espiritual sujeito e o mundo físico objeto. Número 6. Nossa família, centralizada no amor verdadeiro, jura tornar-se uma família ideal, que multiplica as bênçãos de Deus para o nosso próximo, sendo a família que representa a Deus e os verdadeiros pais e que pode mobilizar a fortuna celeste. Número 7. Nossa família, centralizada no amor verdadeiro, jura realizar completamente o mundo da cultura Shea Jones, que está conectado com a linhagem de sangue original. Então, gente, termina por aqui, na página 9. Ao próximo, vamos dar continuação no próximo vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal para continuar acompanhando nossas leituras. e até mais!